Fala galera, hoje estamos aqui no Batera Clube para fazer o unboxing com um camarada, parceiro da gente, o Guima, que veio de Curitiba. E aí já aproveitamos ele aqui para fazer uma gracinha, fazer um som e ter a honra de fazer o unboxing na caixa Pearl Free Floating 30 anos. Guima, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Valeu aí, parceirão Guima, que faz vários vídeos de produtos exclusivos do Batera Clube, que vocês podem ver no nosso canal do YouTube. Cara, é um prazer meu, essa caixa aqui é um aniversário de 30 anos da Free Floating. Da série Free Floating, 30 anos da série Free Floating, eu achei que era 20. Aqui tem que cuidar, né, para não rasgar o case. Isso. Uau! Uau! Puxa aí que eu seguro aqui. É um case de luxo, da Louis Vuitton. Quase isso. É um case da Louis Vuitton quase. Olha, se não for, pelo menos o preço deve estar pronto. Muito bonito. E ele dá uma impressão de ser um veludo. É um couro bem aveludado mesmo, parece um veludinho assim, ó, chiquérrimo, cara. O cara que chega com um desse no ensaio e tratado diferente já. Eu acho que sim, cara. É, não é? Ó Guima, puxa o zíper, ele pode fazer as honras aí. Opa, vem um certificado. Um take do nosso cinegrafista. Esse aqui é o certificado, que vem com a caixa. O revestimento interno da bag, extremamente acolchoada. Amofadado, lisinho. A Free Floating é uma caixa da Pearl que tem esse sistema aqui, que impede que tenha o contato da canoa com o casco da caixa, né? É isso? É, ele serve como uma base pra não precisar... é um reforço, uma base de reforço pra não precisar ser furado o casco. Se não tivesse uma base nesse padrão, que é um belo de um tarobo de alumínio aqui, igual que parece, se não tivesse essa base, as canoas não ficariam adequadamente tensionadas pra poder suportar uma tensão legal na caixa, né? E a ideia, o Free Floating é que o casco seja flutuante ali e vibre o máximo que puder, dando o timbre mais natural possível. Resonância total. Só que pra caixa, mesmo sendo um casco fechado, não fica aquele monte de sobra e overtone excessivo, fica na medida, mas o corpo fica tudinho ali presente, não tem furação, é tudo flutuante. Não tem nada, furação interna nenhuma, né Guilherme? Nada. Não tem nem parafuso de canoa aqui pra dentro, ó. Ó, canoa e, óbvio, e automático. Até o automático, ele é colocado na armação do Free Floating aqui fora. Não tem nem furo do automático, ou seja, o casco é totalmente virgem, totalmente sem furo algum. E o que é legal nessa linha Free Floating, é... você pode trocar o casco. Comprar outros cascos, troca o sistema, só troca o casco e mantém o sistema. Se você soltar tudo isso aqui, ele vai sair o casco pro lado, vai ficar essa parte, você coloca o de madeira que você tiver, ou... Mas tem que ser Free Floating. Vamos falar um pouquinho desse automático aqui, que é muito bacana. Que é o SR1000. Que é muito... foi muito visto, é visto ainda nos automáticos da linha Reference, né? Foi primeiramente visto na linha Reference. E é um automático que, quando chegou, assustou todo mundo. Foi um... um belo de um automático. Então, pra falar um pouquinho do automático, ele tem um sistema que... Ele tem uma trava pra você soltar, você tem que apertar esse botãozinho e desarmar o automático. Extremamente silencioso. Que é importante quando você quer ligar uma esteira no meio de uma... Uma música que você vai fazer, sei lá... No show, ou até mesmo se você toca no estúdio. Você quer ligar ela, travar aqui sem ficar soltando. E o outro lado, Ricardo? É, o outro lado regula a tensão. O lado que você mostrou primeiramente, regula o travamento, abre e fecha. E esse lado aqui é exclusivo pra regular a tensão da caixa. E até no lado que você regula a tensão, também tem uma trava. Você gira aqui... E trava. É muito interessante esse automático. Além de ser uma beleza, né? Isso impede, não sei se você já experimentou isso, quando você vai batendo a caixa, ele vai às vezes dando uma giradinha... Pra montar no automático. E aí desregula a esteira que você... Impossível ser diferente se não é no sistema convencional. Esse aqui realmente trava, só não vai travar adequadamente, obviamente, se tiver com os fitilinhos aqui meio soltos. Aí a esteira vai voltar de qualquer jeito. Mas enquanto... Se tiver bem presinha aqui, esse automático trava a volta da esteira, com certeza. A esteira é a de bronze, né? A esteira é a de bronze, 20 fios, né? É a esteira top da prova, né? É a esteira top. É a esteira top, que vem na reference, vem na Masterworks, e vem ainda muito mais nessa caixa, que é uma das mais incríveis que a Pearl fez em todos os tempos, é com certeza. A plaquinha comemorativa. Então vou falar um pouquinho do aro da caixa. É um Mastercast, o que é o Diecast da Pearl? É o aro mais top que alguma empresa pode fabricar. É perfeito, cara. Não tem uma falha. O aro Diecast, pra você que não sabe o que quer dizer, é o aro fundido. Então, ele não tem emenda nenhuma, ele é fundido e cromado. E, cara, este aro é perfeito. Bom, eu acho que a parte mais interessante desta caixa, que eu, honestamente, nunca tinha visto pessoalmente. Todo mundo que vê se espanta, fica empolgado. Sinistro isso aqui. Então, como você pode ver, este parafuso, ele tem um parafuso interno, que é uma chavinha Allen, bem pequenininha, que você vai conseguir regular com esta chavinha especial, que tem uma chavinha Allen ali dentro, que você vai girar através deste botãozinho aqui. Este recartilhado, né? Tipo, um apoio recartilhado, que dá, girando ele, você dá tensão no meio, na parte da trava. É, este Spin Tight, ele tem uma espécie de uma abertura do parafuso, que quando você aperta aquele parafusinho vermelho, ele abre isso aqui e trava a afinação da sua caixa. Então, o que acontece? Você pode sentar-lhe a mão aqui com a baqueta, tocando rimshot, nunca vai desafinar, porque você já travou através deste Spin Tight, que é o... Quando eu giro, eu vou girar aqui para você dar uma olhada, está vendo como está abrindo? Então, este aqui, ele tem um limite, né? Este é o máximo que você consegue abrir, porque senão você pode quebrar o parafuso. Então, ele não deixa ir mais, ó. Então, agora, se eu quiser voltar, eu simplesmente volto aqui através deste aqui e ele está normal. Tudo indica que a Pro vai lançar no Brasil este parafuso para ser vendido avulsamente e pode ser colocado em qualquer outra caixa. É uma boa alternativa. Não é um parafuso barato, vai ser bem custoso, mas porque a ideia, uma solução é valiosa. Então, vai custar o preço que vale. Tem um valor agregado, né? Com certeza. Agora, nós vamos abrir a caixa para ver o casco interno desta criança, essa belezura aí. Levanta a guima. Então, o casco é um casco de 3 milímetros de brass e ele tem esse visual meio tingido, manchado, envelhecido. E, pô, ele é super... Belíssimo. Tem um somzinho dele, né? Você bate ali, ele vibra, tem um som, tem uma nota. E o que é interessante, a maioria dos cascos standard aí de caixa, no geral, aço, enfim, sempre é um milímetro, um milímetro e pouquinho. E esse casco são 3 milímetros aqui. Então, é um casco acima da média de espessura. É uma caixa pesada, pesa em torno de 7 quilos aproximadamente. Isso aí deve ser uma pedrada no ouvido. Esse acabamento é belíssimo, né? Esse brass escovado, envelhecido. Envelhecido, com certeza, através de um ácido que eles colocam aqui. Dá um reagente químico muito legal. E dá essa cara de caixa totalmente queimada, né? Parece que foi queimado mesmo. Pesadíssima, né? Só o casco já é muito pesado. E o sistema Free Float, pra quem não conhece, é esse aqui, ó. Se você quiser, no futuro, ter mais opções de casco e sonoridade, você simplesmente encaixa aqui o outro casco. Põe o aro, fecha e já tá. Em uma caixa, você pode ter várias, só trocando o casco. Muito interessante. Muito legal. Legal aqui, ó, o feltro que eles colocam, pra você não ter o contato do metal com esse antimônio aqui. Essas clássicas canoas tubulares da Free Force também são bem legais. É uma caixa sensacional. Vamos fazer sound check? Vamos ouvir a caixa então agora. O Guima vai sentar na bateria e dar um play ali. Fazer um sound check com ela, pra você sentir o timbre e a sonoridade dessa caixa aí. Valeu pra quem acompanhou até aqui. Nos vemos na próxima unboxing do Batera Club. Valeu, Guima. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.